Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o medicamento Decadron. O Decadron é um medicamento que tem como substância ativa a dexametasona, um corticoide com potente ação de inflamatória, que é muito utilizado para tratar vários tipos de problemas de alergia ou problemas inflamatórios do corpo. O Decadron está indicado para tratar vários problemas alérgicos e inflamatórios, incluindo distúrbios reumáticos, distúrbios da pele, oculares, glandulares, pulmonares, sanguíneos e gastrointestinais. Esse medicamento pode ser comprado sobre várias formas, como comprimidos, elixir ou injetável, de forma a facilitar a sua aplicação de acordo com o local e o problema a tratar. As injeções intravenosas e intramusculares são aconselhadas nas doenças agudas. Uma vez superada a fase aguda, o injetável deve ser substituído, se possível, pela terapia com corticoide e via oral. Os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com Decadron são extensos, como a maioria dos corticoides. Vão desde sintomas leves, como a retenção de líquidos e soluços, até casos graves de depressão, euforia e distúrbios psicóticos. O Decadron é contraindicado em pessoas com infecções fúngicas sistêmicas ou hipersensibilidade aos sulfitos ou qualquer componente presente na fórmula. Além disso, não deve ser administrado em pessoas que tenham tomado recentemente vacinas de vírus vivo. No caso de mulheres grávidas ou que estão em fase de amamentação, esse medicamento só deve ser utilizado com recomendação médica. Legenda Adriana Zanotto